Emocionante Carta, psicografada da cantora Marília Mendonça. Uma mensagem emocionante para trazer conforto aos nossos corações. Entendimento sobre a partida do mundo físico para o mundo espiritual. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Tenham piedade povo de Caratinda. Não levantem gruta e nem tornem o riacho com eventuais águas santas, pois sou uma mera mortal como todos. Não, não e não, direi eu, mas com aceitação sempre aos desígnios de Deus Pai Nosso Senhor. Quero que não encontrem um culpado, pois vi daqui do pós-vida o desenho que foi escrito de cada um naquele dia fatídico. Vi o despedir, o abraçar, o sorrir e o brincar. Vi as promessas de mandar o malô, trazer um autógrafo e até um souvenir das pedras de minas. Não, não é não. Vi o desprender da essência de cada um após o pânico da queda. Henrique subia a sorrir olhando pra mim. Não havia sofrimento. Eu fiquei na pedra ao lado da aeronave e junto ao ribeiro e os mumuros das corredeiras se misturavam aos mumuros de arpas angelicais a me chamar. Confesso que não queria me desprender de minhas coisas terrenas. Pobre Geraldo, me parece que sentiu algo ao prender a cabeça sobre o tronco. Tudo foi tão rápido e o que se ouviu nos momentos seguintes foram rezas de frases curtas. Meu Deus! Maria nos proteja! Quero deixar meu pedido para as coisas que se seguirão, Pois guerras judiciais se levantarão mais que a justiça prese pelos direitos dos meus parceiros. E a balança pese na medida certa em eventuais divisões. Que meu anjo Leozinho tenha guarida por toda a vida. Que eu não acompanharei em matéria mas serei presente na essência. Em se tratando da espiritualidade não discutam o que não compreendem ainda a respeito da vida e da morte, Pois só se sabe o que há por detrás de uma alta colina subindo a colina. Não coloquem tempo naquilo que o Deus do tempo e espaço criou. Não, não, é não. Que meus braços de essência sejam elásticos e longos para abraçar todos meus fãs. Partiremos agora em silêncio, Pois o que reina aqui nesta dimensão é o absoluto silêncio ao som de arpas. Me tenham na alegria e na felicidade em que parti apesar de estar reflexiva e absorta antes da fatalidade. Abraços maternos mamãe e gratidão por me conceder a vida. Que Cristo conforte Cristianópolis Marília Dias Mendonça E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você. Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada. Mas queremos muito que você saiba que nunca está sozinha ou sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz. Música 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 Tchau, tchau.